Watermelon Sugar High, Watermelon Sugar High, é, eu tô viciado, já falei que você tá acabando comigo. Que maldade você viu comigo. Ficou sabendo, nós temos um novo manager aqui no setor, é, eu vou dar um e-mail de boas-vindas pra ele, vou dar um e-mailzinho de boas-vindas pra causar aquela boa impressão, você sabe, né, você sabe, e vai que ele me dá uma promoção em breve, hein, é, aqui tá, aqui tá difícil. Tá bom, tá bom, Serginho, você sabe que ele é estrangeiro, né, tem que falar inglês com ele. Ih, sério? Puts, olha a vida, vai ter que ser em inglês, então, vou lá no Google Tradutor. Sou malandro, sou burro, vai dar boa demais, tenho certeza. Ah, essa vai ser a minha melhor ficarizinha. O e-mail por si só, já é um meio de comunicação mais formal, e tem uma linguagem específica. E-mail em inglês, então, tem que tomar cuidado pra não passar vergonha. Mas calma, que hoje eu vou te ajudar com três dicas pra você finalizar um e-mail em inglês de forma apropriada. Ah, mas sabe o que mais pode te ajudar a escrever e-mails impecáveis em inglês? O Conquer English. Vem conhecer o curso da Conquer, o link tá na descrição. Agora, sem mais delongas, bora conferir as dicas de hoje. Boa, já joguei aqui no Translator, agora é umas frases massas de boas-vindas, vai dar boa, ele vai adorar, vai sentir o calor. E agora, como é que eu finalizo esse e-mail? Ah, ATT. ATT, Atenciosamente. Você mesmo já finalizou uns e-mails assim? Você também? É, vai ser ATT. Já vi um monte de e-mails serião finalizando desse jeito, não vai ter problema algum. ATT. Então, a primeira dica é, ATT não é a abreviação de Atenciosamente. Nem em português, muito menos em inglês. É isso mesmo, muita gente termina o e-mail com ATT querendo dizer Atenciosamente, mas tá errado. Em inglês, ATT é usado pra abreviar a palavra ATTENTION, atenção. Então, não o use pra finalizar seus e-mails, nem em inglês, nem em português, porque tem nada a ver. Mas... Ah, não ficou tão legal, somos brasileiros, né? Somos brasileiros, é calor, é caipirinha, sabe? Tem que ser mais agradável. É, vou meter um... Kisses and hugs. Vai ser da hora. Kisses and hugs ou melhor, olha só como eu vou fazer, ó. XOXO Gossip Girl. XOXO Gossip Girl. A menos que você esteja escrevendo um e-mail pra um amigo muito próximo ou um familiar, não termine seu e-mail escrevendo Kisses and Hugs e nem XOXO, até porque você não vai ficar de fofoca com o new manager, né? Né? Olá, eu sou o Michael Scott. Bem-vindos, bem-vindos. Pra e-mails mais formais do ambiente de trabalho, prefira também usar opções mais formais, como Best Regards, Sincerely ou Thank You, quando você estiver escrevendo pra uma pessoa que te ajudou de alguma forma. Simples e sem erro. Oh, I've received a new e-mail from Little Sergio. Oh, welcome. Who is this? E-T-T? XOXO? What? Por fim, a última dica é evite gírias ou abreviações. Você não quer soar como um adolescente no seu ambiente de trabalho, né? Além disso, o e-mail não é igual WhatsApp, que a gente se comunica ali rapidinho, com mensagens curtas. Então, não tem desculpa. Evite abreviações como Thanks, Regards e claro, XOXO. E aí? Já se sente preparado pra mandar aquele e-mail de sucesso pro coworker estrangeiro? All the expressions in this video and the link for Conquer English are in the description below. Entendeu o que eu acabei de dizer? Imagina então depois de conhecer a Conquer English. Ser inglês vai, ó, Subir de nível. If you agree, say nothing. See you next video. You know you love me. XOXO, Go forth and conquer. 1 2 1 2 2 2 2 2 1